Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu, vou tentar jogar Pokéball Shuttle e gravar aqui no Record Unlimited, só pra testar, vamos ver o que que acontece aí, certo, vamos jogar aqui, só pra testar mesmo, acho que vocês estão escutando minha voz de longe, vamos gastar essas 5 vidas aí, vamos fazer um negócio bem rápido aqui, ou gastar duas só pra ver como é que fica, pra ver se não vai ficar tão grande e pesado, beleza, espero que o áudio tenha bem bom, não esteja tão ruim, e a melhor ainda vai ser, esses caras num tamanho bom né, vamos começar aí, vamos, 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 eu vou colocar ela no meu canal, porque vamos ver se eu tomo strike dessa musiquinha chata, eu não gosto muito dessa música, sério, não sei se eu abaixar ela aqui que vai fazer diferença pra vocês aí, ó, esse Pokémon aqui tá muito chato cara, pra passar ele aqui ó, sério, ó, uou, ué, 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 ué Bom, eu vou tentar gravar mais dois, se eu não conseguir capturar, senão vai ficar muito chato o vídeo. E vamos ver o que que dá, né? Hiolu. Que porcaria. Que eu não sei como é que faz pra parar a captura aqui, né? Esse daqui é só um teste pro Pokémon GO também. Sem limites. Vou tentar de volta, cara. Gastar duas vidas nesse e se não der depois eu volto, quando tiver mais forte. Senão fodeu, né? Eu quero um ícone pra capturar a minha... Minha Face Cam. Vou focar no Kinga Scam. Caraca, não acredito. Teu louco? Teu louco? Vem em mim, combo. Caraca, mano. Fockei no Kinga Scam e... Acabou o... Verso 9. Que azarado, velho. Nossa, muito azarado. Último tapa. Vai ser a unha. Tá aqui mesmo, então. Nossa, olha só. Ora, esse geolua é muito chato, cara. Droga, não consegui capturar, hein? Espero que esse vídeo não fique tão grande também. Eu coloquei em Half Size. Devei colocar Full, né? Vamos pro próximo aqui, cara. Vamos ver. E aí, se dá pra usar dois Pokémon elétricos mesmo. Eu tenho um Pikachu, hein? Nossa, deu. Caraca, sua boa já era, mano. Fih, fih, fih. E essa aqui que eu vou usar naquele outro lá. Vou usar o Mega... Se der pra usar, né, velho. O Sabylai. Mega Sabylai. Nossa, a chance de capturar... Bem maior que o outro. Mas eles fodem, né? Então é foda. Olha lá, eu falei, ó. É o filho da Full, tá vendo? Fugiu. Lazareta. Bom, galera. Eu não sei se você tava gravando, mas eu espero que sim. Eu vou terminar por aqui. Senão o vídeo vai ficar muito grande. Era só pra fazer um teste, tá bom? Espero que tenham gostado. Curta e compartilhe lá no youtube.com.br E também lá no facebook.com.br E também lá no facebook.com.br